Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Você está com Furioso Carabao. Carabao, o máximo. É o Carabao. Eita Carabao. Você foi a brincadeira que virou. Carabao. A loucura foi um caso passageiro que durou mais tempo. Essa você gosta, não gosta? Uma história que ficou por terminar saudade. A mentira que acabou por se tornar verdade. Qual é o problema? Fala pra mim. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Você! Já fiz tudo que pude desistir de te perder. Carabao. E até sabendo que você não tem, eu te espero. Eu preciso. Eu preciso desse amor pra ser feliz. Vem, Couto! E pra viver. Vem, Couto! Vem, Couto! Não esqueço de você, nem você de mim. E sei que nosso amor não vai ficar assim. Se você quiser tentar, eu estou afim. Estou morrendo de saudade. Estou morrendo de saudade. Se você tá com saudade, vem pro Carabao! Carabao. Esse foi a brincadeira que virou loucura. Essa foi a brincadeira que virou loucura. Foi o caso do passageiro que durou mais tempo. Esse vai explodir, garoto! Uma história que virou loucura. Uma história que virou por terminar. Uma história que virou por terminar. Saudade. Uma mentira que acabou por se tornar. Verdade. Verdade. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo o que pude e desisti de te perder. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. E o vereador é o do Fábio. E o vereador é o do Fábio. E o vereador é o do Fábio. Junto com o branco é o leite. Um abraço do Tom! Nem você de mim. E sempre mostro amor. Não vai ficar assim. Se você quiser tentar. Eu estou afim. Estou morrendo de mim. Saudade. Eu tanto preciso. Ter você comigo. Poder te amar e me envolver. E viajar no tempo. E aí, Marlene. Quero o teu carinho. Onde é que tu tá hoje? Pois estou sozinho. Não acredito. E no teu colo eu vou deitar. E flutuar no vento. Bora, garoto! E ao dormir então poder sonhar. Bidgin. Vem! Uma fantasia poder me agarrar. Fazer de conta que estou com você. Feliz em nosso paraíso. Santo Isabel! Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim. Vem amor comigo que eu tanto preciso ter você aqui. Te dar o meu amor. Te dar o meu amor. Sentir o teu calor até o fim. Eu quero te abraçar. Eu quero te beijar. Vem pra mim. Vem pra mim. Vem pra mim. Mais uma madrugada. Mais uma madrugada. Que você está sozinho sem o amor da sua vida, né? Ó! Outra vez é madrugada. Eu não consigo te esquecer. E aí, Jajá? Eu queria que a saudade... Charles Black e a Maiara Black. Sem querer te manguei e machuquei teu coração. Eu não controlei o almoço da minha paixão. Pra te dizer o quanto dói a sol. Hoje tem floresta, ouviu? Pra te mostrar que não valeu a pena. Roço do leão já marcando presença. Já vence o pop. O garoto não vem mesmo, rapaz. Foi pura ilusão. Veja bem como eu estou. Olha só o que estou. Foi só sofrimento. Vai! Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração. Volta, amor. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração. Volta, amor. Canal no YouTube. DJ Tom Máximo. Tom, 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 Tom. Um beijo que o beija-flor, beija o necta de uma flor. Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor. Agora levaram a minha menina, rapaz. Um sorriso que o palhaço espalha com um simples gesto de amor. Agora levaram a minha menina, rapaz. Se alguém apaixonar em busca de carinhos. Um sorriso que a alegria é tanta. Se embora! Se uma loucura amar. Se um pecado desejar. E aí, enfermeira? Eu serei mais um pecador porque amo você. Se uma loucura amar. Se um pecado desejar. Calma. Eu serei mais um pecador porque amo você. Amo você. Eu amo. Amo você. Eu amo. Eu largo tudo por você. Eu largo tudo por você. Quando pensei que eu tinha você foi um sonho. Quando pensei que não ia perder foi um sonho. É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, pra te largar tudo. Eu largo tudo por você. Basta você me dizer que comigo vai ficar. Cadê a trica? Cadê a trica? Cadê a trica? Cadê a trica? Pelo amor do nosso amor. Esteja você onde for. Me diga que eu vou te encontrar. 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 Meu grande bem. É você, meu amor. Eu te dou minha vida. Fica, por favor. És feita pra mim. Não pode me deixar. A luz da minha vida. Gomeiro tá aceitada, meu irmão. Olha pra mim. Diz meu amor. Você também não sofreu quando a gente acabou. Camisa do Carabal ali, filha. No instante. Eu senti na tua voz um vibrato de dor. Foi tão ruim. Eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim. Eu também chorei quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu radio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Carabal! Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho. Eu voltei mais puro no céu. Sempre está lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo. De onde eu vi algumas linhas. 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 Meu coração. Veja só que bobo eu fui. Em querer te conquistar. Assim não dá. Assim não dá. O amor só é amor. Quando dois corações se unem no só coração. No só coração. No só coração. O amor só é amor. Quando dois corações se unem no só coração. No só coração. No só coração. Fora que o carabal vai tocar até três da manhã. Ainda tem muita líria pra queimar. E o Fabrício Aida já cai embora. Pra ver se ele pega o outro lá na casa dele. Alô, posso falar? Não tem ninguém com você. Se ela estiver por aí, diga amor. Calma, Fabrício. O que você fez comigo. Me deixou quase uma louca de ir. GG Joias! Desesperada. Completamente apaixonada. Vem me ver. Concorrência, Jefferson Pop. Posso falar? Não tem ninguém com você. Se ela estiver por aí, diga amor. Que foi engano. Só liguei pra te dizer. Ele tá perdoado. O que você fez comigo. O que você fez comigo. Me deixou quase uma louca de amor. Desesperada. Completamente apaixonada. Vem me ver. Vem me ver. Só vai quando tu dizer tchau. Você fez amor. Como ninguém fez comigo. Masterpass. Também. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui. Muito louca, alucinada. Sou menina apaixonada. Me sentindo em suas mãos. Hoje vai ter meia diária de alguém. Com uma virgem. Trocada pela primeira vez. Com uma virgem. Com uma virgem. Com uma virgem. Trocada pela primeira vez. Com uma virgem. Canal Rian Mix. Canal Rian Mix. Canal Rian Mix. C10. No Youtube. Como é que tu acordou hoje filha? Hoje quando eu acordei. E aí? E não vi você comigo. Lembrou do pai? Depois de uma noite de amor. É triste acordar sozinho. Lembrou do pai das crianças? Só encontrei o seu bilhete. Pedindo para eu esquecer. Lá na época. O que será de mim agora? Se ainda amo só você. O teu cheiro ainda está em mim. Tom, 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 Tom. Não queria que fosse assim. Tom, 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 Tom. Mas não é sofrer. Tom, 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 Tom. Ouça agora nossa canção tocando. Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Uma palavra com sete letras Às vezes faz a gente sorrir Às vezes faz a gente chorar Saudade Agora o que me resta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar Não podia evitar Adoro esse tempo de amar sempre meu corpo Eu queria tanto Meu irmão Edmilson Tá com um urubu dentro da barriga dele Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem em seu coração Te procuro sem saber aonde estáis A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais concordar com seus caprichinhos Canal no Youtube DJ Toto Máximo Máximo, Máximo, Máximo Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Tu sabia que ela era maluca? Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Tu sabias? Estou me sentindo do sol Morra aí! Onde é você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora entendi O brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir E pra desse amor Eu moro aqui Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero nunca mais Quem é que lembra desse aqui? Canta minha filha na época Vem menino Vem vaqueiro Pegue aqui na minha mão Me aperte nos seus braços Sinta o meu coração Vamos fazer o chifrão Dançando aqui nesse salão Me aperte nos seus braços Vem sentir essa emoção Me sacudra, me balança Me requebra até o chão Olha o menino Na carroça da saudade Vou te dar meu coração Vai! Ô Chirulei, lei, 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 lei É a carroça, meu amor Ô Chirulei, lei, 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 lei Com GJs, tu e tubarão Ô Chirulei, lei, 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 lei É a carroça, meu amor É a carroça, meu amor Ô Chirulei, lei, 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 lei Com GJs, tu e tubarão Reduzido Tua luz, tua cor, brilhando as que o sol Os teus olhos são farós que brilham no mar Eu por dessas que daria as estrelas do seu Mas eu não posso, te dou o meu coração E bate por você, amor Enlouquecidamente Desplê-lo Desplê-lo Teu anjo lindo Fique aqui perto de mim Manda Top Show Ouça e se apaixone Top Love Amando e arroçando Tu canta essa aí, Gerson Tava bom demais pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco É esmola demais O santo desconfia E logo vem o sufoco Tava bom demais pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom dura pouco É esmola demais O santo desconfia E logo vem o sufoco E ela vai cantar Mas você ficou com minha amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vai! Vai pros braços da cadela Eu tô procurando um pix Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vai pros braços da cadela Eu tô procurando um namorado Isso aqui eu me lembro Do grandalhão Daniel Na época lá no Cangalha Quando ele viria com a sua CB Daqui pra lá Ó! Sei que o nosso lance acabou Meu coração custa aceitar Precisa de você pra bater Deixa o que ele pode parar Quero ouvir amanhã Como louco eu te procurei Sem saber ao certo o que falar Você diz que não Mas sei que quer recomeçar E aí garoto! Em toda nossa história eu me entreguei Te dei a chave do meu coração E dia por dia eu te amei Te amo, te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero, eu espero Você voltar pra mim Te amo, te chamo Mas você finge não me ouvir Te quero, eu espero Te quero, eu espero Você voltar pra mim Valdinho dos teclados Eita, o maco bem Cai a noite É madrugada Estou sozinho Sem amor Sem teu carinho Eu não consigo Nem dormir Desespero Quando abraço Travesseiro Me deparo Com seu cheiro impregnado Eu perco o som Me chamo O seu nome Mas você não me responde Se eu ficar Eita, o enfermeiro É sem calcinho Alô? Se eu for Eu sinto o calor Dos seus beijos Acordo e não te vejo Eu te quero E te desejo É só você Essa aqui não Essa aqui tá toda Valdinho dos teclados É só você que eu sei amar Vai a noite É madrugada Estou sozinho Sem amor Sem teu carinho Não consigo Nem dormir Desespero Quando abraço Travesseiro Me deparo Com seu cheiro Integnado em mim Eu perco o som Eu me chamo O seu nome Mas você não me responde Se eu ficar Aqui sozinho Vou enloucacer Eu sonho Eu sinto o calor Deu seus beijos Mas acordo E não te vejo Eu te quero E te desejo É só você Que eu sei amar O abraço Neymar Eu nunca levo a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais Em um momento pude te ser Vou te dar As estrelas Todas do céu E a família cabanal Judico, Maria E o Marco, Ana, Diego O Adriano Teve De novo O Neymar Show e o grande Daniel O Daniel O Neymar Você tem onde iluminar Como o sol E a mais bela luz do luar Vou Neymar Flores brancas Flores brancas Pra celebrar Por isso vale Tentar amor Ah, 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 ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vale tentar amor Ah, 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 ah Sintilante Mais bela É o teu Olha Ei, DJ Tom Máximo Aonde vai ser o baile Do Carabão amanhã, filho? Minha filha vai ser lá Na Florentina Nos Jurunas E tu não é louca De perder Pra que dizer que já não me quer Você entende o que é Que és o meu homem Eu sou sua mulher Carabão Eu sei que amo outro rapaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia te quero Meu amigo Ferro Gordinho E a família Camanagem Você não quer que eu vá Então pra que brigar Pegue minha mão E vamos conversar Pra tentar voltar Vamos conversar Pra tentar voltar Canal no Youtube DJ Tom Máximo Tá no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje Guardei por você Tá no ar Com toda magia E encanta teu olhar Que nunca mais poderei Deixa o Renan Já tá com uma rainha Aqui na mão Declarar Todo esse sentimento Que até hoje Guardei por você Com toda magia E encanta teu olhar Que nunca mais Poderei esquecer Em toda canção Me declarar Em toda canção Vou te falar Fala filha Que te procuro Em tudo que faço Ver teu sorriso Em todos os lábios Em outros olhos O teu olhar E a tua voz Me dizendo te quero E se você não quiser Mas voltar Mas voltar Te juro que vou cantar Com toda força Que abre tudo E o meu coração Com todas as palavras Que fiz nessa canção Alô mega Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Nossa amiga Nossa amiga mega Fabíola da Fab Make Nunca deixei Ela não me atende mais Já tá bloqueadíssima No meu zap Escuta essa canção Me lembra do meu olhar Porque sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Quero viver a vida Como eu sempre quis Achar uma maneira De ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro Quanto eu te amei Império maluco! Mas você não deu valor Um abraço aqui do Tom Máximo Tamo junto! Você não me amou Você nem percebeu Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Aí DJ Tom Solta sozá Eu vou colocar uma pressãozinha No finalzinho Tchau. Tchau. É o DJ Tom que dá o show. Passeando no oriente, uma cadinha eu conheci, eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Ela veio do Taibã, ela é filha do Pilar. Ela me adorava um bebão, eu só queria uma jade. I grab your phone, or a baby you will miss me. I guess you're different to look in your eyes. Pull it back, and relax, I love all the way that this sun's for you, with me, cause you're looking real bad. A evolução do som. Ideal dragão da vila, veio pra fazer a festa. Vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa, essa dança muito louca. Nossa reta final! A festa comandada pelo dragão ideal. Dança, balança, agita que é legal. A festa é mais bacana, ficou com o ideal. Dança, balança, agita que é legal. A festa é mais bacana, ficou com o ideal. Eu vou cantar essa canção pra você, dela não é o gererê. Mas tu tens que aprender, vem pra cá que eu vou dizer. Como você vai fazer, vem menina, vem mexer. Um, dois, três, 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 três. Um, dois, três, três, três. Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Sua risa a me tocar, como se fosse os carinhos cês. Reto final! Barulho das ondas, são os seus sussurros na hora do amor. Eu me vejo assim, só pensando em você amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. E a noite cheia. E continua o sol! Pensando em ti. E é pra mim. Está tão frio aqui. Está frio. Está tão frio aqui. Já amanheceu, não te vejo, continuo sozinho. Esperando e pedindo para o mar trazer você. Eu te preciso. Eu preciso desse amor. É sucesso. Canal no YouTube DJ Tom Máximo. Mixando todas pra você dançar. Escuta meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir, se esse caso é pra valer. Se alguma vez, te fiz sofrer. Foi loucura da paixão, foi amor na contramão. A sua estupidez, já não te deixa ver. E você nasceu pra mim. Eu preciso de você. Porque ninguém vai conseguir Separar você de mim. Porque eu não vou deixar. Quem será? Me diga quem será? Esse cara que te liga antes de você deitar. Já sabia que não me querias. Eu sabia que era só mentira. Tanto tempo que por te perdi. Com promessa que não se cumpria. O amor. Problemático. De nós dois. Como dó. Saudade bate quando lembro de você. Nossos momentos sei que não vale esquecer. Foi tão marcante o nosso amor. Mas chegou. Meu amigo, o oce do leão. Acabou. Maqui do Carabal. Aqui, você está sempre em primeiro lugar. Eu não desisti. Tenta entender. Terça-feira o Carabal está no aniversário de Viseu. No furio. Quinta-feira. É o Festival do Mingau. Eu estou no Carabal. E Nova Tiboteua. No marajó. Com DJ Tomás e Mu. DJ Moisés e Silvinho a tocar. É o Carabal. O furioso do mar. Aí, Agosto, meu irmão. É férias. DJ Moisés e Silvinho comandam o show. Iê, iê. Iê, iê. Eu estou no Carabal, amor. Iê, iê. Iê, iê. O furioso do mar. Iê, iê. Iê, iê. Partiu o Natal. Iê, iê. Iê, iê. O furioso do mar. Tenho uma história pra te revelar. Um segredo que não posso mais guardar. Tente ouvir. Em Agosto. Atenção. Andressa e o Caicô vão tocar. Assuste não. Carabal. Gente, eu já te amei. Antes de te amar, eu já me apaixonei. Sofrido, acalado. Guardei as mãos. Segura. Pedro, Pedro e a verdade. Eu olhava para ela e ela não devia. Falava o sábado da coruça. Não sabia. Vila. Seu interesse, os flores eu mandei. Por o Jovem. E no dia seguinte, quis me aproximar. Iê, iê. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima volta, ela embarcou. E com um olhar apaixonante, ela me deu. Ela me embarcou. Ela é você. A menina dos meus olhos que eu me apaixonei. A menina que as flores e o cartão eu mandei. A luzinha que era amada mesmo sem saber. Admirada muito antes de te conhecer. Me perdoe esse tempo todo sem falar. Bem antes de te conhecer, você vivia vagar. Os meus sorões, os meus pensamentos meus. Até que o dia dentro do ônibus aconteceu. As nossas vidas se encontraram. Obrigado, Santo Isabel! E aí A CIDADE NO BRASIL Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, tá com medo do amor E aí, deixa o vetro tocar Deixa o coração depois te abrir Não ganho nada, não ganho nada, não ganho nada Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci Errei, eu sei que não valorizei Você se dedicou e eu contigo só brinquei Não consigo compara hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta que eu quero dizer que te amo Meu amor, me perdoe Eu fiz tudo errado Meu amor, me perdoe Eu fiz tudo errado Esse amor vai junto a nós dois Vem junto a nós dois Tchau, tchau amor, eu vou embora Tchau, tchau amor, chegou a hora De me despedir, de dizer adeus Beijar pela última vez, os lábios seus Por favor não chore se não quer me ver Obrigado meu parceiro Oste do Leão Sabe que você é sempre bem-vindo aqui no Carabal Obrigado viu meu irmão Hoje Florentina Tamo junto Se o morto não te atender, eu te atendo Sempre você E amanhã Tão distante O que é, o que vou fazer Tchau amor Até o dia quando eu aqui voltar Tchau amor Meu amor não vá outro entregar Por favor não chore se não quer me ver Chorar também Tchau amor Tchau amor Até o dia Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho